Olá, olá, seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso canal Martim Digital Angola onde na verdade o nosso objetivo é agregar valor para você estar mais uma vez aqui para um vídeo no nosso canal Martim Digital em Angola eu vou falar aqui sobre por que as encomendas estão a demorar mas antes de falar sobre as encomendas eu estou aqui a preparar uma aula bonita, extremamente importante esta aqui é uma compra que eu fiz, aí eu fiz o vídeo uma compra que eu fiz de um cliente meu um cliente meu, porque eu também ajudo as pessoas a trazerem encomendas do exterior do meu cliente, só que fizemos a compra e a mesma compra foi devolvida devolvida para Angola por causa das situações daí, não sei o que se passou não devolvamos para Angola, devolveram lá na transportadora e ele recebeu a mesma encomenda porque aqui eu dou detalhes, tudo que acontece eu dou aqui os detalhes, eles retornaram a encomenda na China essa encomenda já foi devolvida para a China, não foi entregue para Angola então isso aqui vai ficar na aula dos meus alunos eu estou aqui a preparar detalhadamente o que precisa ser feito olha só, devolvida ao remetente recentemente então o que você precisa fazer quando a tua encomenda é devolvida sem você perder, então essa aula aqui é uma aula reservada para os alunos bom, na aula de hoje, o que eu vou falar? olha só, as encomendas ultimamente estão ademora na Aliexpress e vocês sabem, eu sou vosso amigo mas antes também quero dar feedback positivo muito obrigado a todos que tem nos comentado no canal e dar aí os comentários dizendo, René, tuas produtos são muito bons sou a Aliexpress, muito mais muito obrigado a todos vocês e isso nos faz fazer mais vídeos que agregue valor tá bom? ok, então por que as encomendas estão a demorar? então, como sou investigadora fui lá fazer a investigação através de uma encomenda minha do dia 26 de março aqui vem uma informação extremamente importante normalmente as transportadoras eles têm tráficos aéreos tem tráficos aéreos você sabe a situação política que existe na Rússia fecharam muitos tráficos aéreos muitas áreas do tráfico aéreo estão fechadas tá bom? muitas áreas neles estão fechadas e por causa disso algumas encomendas eu não estou a ver se você reparar aqui vou mostrar só aqui para você poder ver o que eu estou a explicar se reparar aqui eles começam com uma encomenda que vem com LP mas depois acabam trocando as encomendas eles falam new tracking quer dizer novo código de rastreio eles estão a trocar por quê? porque já não estão a passar naquela rota que passava pela Rússia tem muitas rotas que passam pela Rússia e pela Ucrânia recebiam e faziam o transporte essas rotas por causa da situação política da Rússia e aí situação política não vou falar aqui da Rússia eu não quero aqui falar detalhadamente situações políticas que estão a acontecer eles estão a trocar rotas por isso é que algumas encomendas estão um pouco humorosas tá bom? por isso que você vê aqui new tracking new tracking quer dizer novo código de rastreio então eles mandam para outro país como eles têm compromisso que precisam ser honrados eles mandam para outros países e nos outros países depois é que fazem chegar aqui em Angola por isso é que algumas encomendas em Angola estão atrasadas tá bom? você se ainda não recebeu a tua encomenda ainda 38 dias ainda não chegou não chora tá bom? não chora vai chegar sim mas ela está atrasada por causa dessa mesma condição a condição política o que está a acontecer entre a Rússia e a Ucrânia e muitos daqueles tráfego aéreos estão ficando fechados tá bom? então essa é a dica que eu vim deixar para você que tem dificuldade na encomenda sobre a Aliexpress eu tenho um curso aqui que eu reservei exclusivamente para você se você quer aprender conosco eu tenho aqui o meu curso debaixo da descrição deste link que vai estar aí o curso da Aliexpress deixa eu ver aqui temos aí o nosso curso e já temos aqui o curso sobre a Aliexpress eu ensino tudo o que você precisa saber se você não quer perder mais quer estar à vontade deixa eu ver aqui este aqui é o nosso curso sobre a Aliexpress tem aqui todas as aulas tudo o que você precisa saber sobre a Aliexpress todos os bônus por exemplo esse bônus que eu estou a fazer aqui desta encomenda que eu vou fazer para os meus alunos como você fazer em casa de encomenda de bovilha também já vou colocar aqui como bônus tudo o que eu sei todas as novidades vão lá dentro do curso tá bom? então essa é a dica que eu vou deixar para você Martim Digital Angola inspirando você se essa dica na verdade valeu a pena deixa aí o teu like e na descrição para nós continuamos a fazer os vídeos estamos juntos valeu até o próximo vídeo que Deus te abençoe tchau 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 tchau